Ui... Tirar daqui a morada que senão vocês são os malandros do caraças e depois têm aí convidados inesperados. Exato. É isso. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vós, com ti, com vocês, com todos, com todos esse lado. Unboxing coisas. Boa! Já me informado que obrigado pelo outro cheiro. Hoje temos o privilégio de... ter um iPhone 12 Pro Max. Mas este iPhone não é da Apple. Tu já viste estes iPhones aparecerem? E na altura eles disseram assim... Acho que é este o novo iPhone 12. Havia só apenas links. E então eles enviaram-me este nesta altura. E o que é que acontece? O iPhone 12 não tinha quatro câmeras. E então... Eles agora enviaram o 12 Pro Max, mas dizem que é exatamente igual. Por isso... Vamos a mais unboxing. O que é que nós temos para aqui? O que é que nós temos para aqui? Uou... Bem, a caixa é igual. A caixa é igual, mas... Ui, eles trazem para aqui tanto... Ei, espera, espera. Eles enviam-me uma película aqui... que já está partida. Ei, olhem-me para isto. Traz um bumper desta vez. Olha lá. Olha como ela veio. Olha, olha. Ei, olha lá. Olha a película. Uma película bem de vidro. Olha lá. Pelo barulho. Olha aqui. Ei, oh não. Está a cair o vidro todo. Claro. Ia dar... Só podia dar nisto, espera. Sim? Ei, mas aqui o cabo está um bocado... Claro, também não traz carregador. Tem muita folga aqui. Olha lá. Eu acho que vocês conseguem ver isto em vídeo. A caixa não interessa. E vamos ver então. O que é que nós temos aqui? Temos... Lidar Sensor? Claro que não. Atenção. Importante dizer isto. iPhone 12 Pro Max... Que não é da Apple. Mas uma coisa tem que ser dita. Olhem-me lá. Ui, estes... Estes... Estes estão mesmo malucos. Bora, 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 bora. Ui, não tem. Não me digas. Não tem bateria. Morreu. Então... É esse? É sério, meu? O que é que será que o gajo não dá? O iPhone 12 Pro Max tem 226... 226 gramas. 226 gramas. O original, vamos ver quantas é que tem o... 211 gramas. Quais são as conclusões que podemos tirar daqui? Que preferes o... Que pesa 226 gramas. Eu não acredito que ele nem vai ligar. Não acredito. Está morto. Este cabo que vem com ele... Lixo. O problema era o cabo. E então peguei num cabo original. E com o cabo original já... Tudo se resolveu. Liga, 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 liga. Aí está. Olha ali. Simbolozinho da maçã. Vamos embora, vamos embora. Tudo que tu não vais encontrar aqui, sabes o que é? É uma resolução de 2778x1284, 458 pixels por polegada. Não vais encontrar o A14 Bionic. Não vais encontrar 3 câmeras 12 megapixels ultra grande-angular, grande-angular e teleobjetiva. 4K para 60 frames. Eu tenho a certeza que não vais encontrar nada disso aqui. Brilho. Está no máximo? Não. Agora está no máximo. E mesmo assim... Bem, mas deixa-me dizer que o display não está nada mal. Isto engana, engana, engana. Ok, tiramos este botão flutuante daqui. Ok. Fotografias. Vocês lembram-se no outro que tinha fotografias já a carregar? Boa! Já temos 8 imagens. Olha aqui! Ai, que seus ganhos malucos! Olha aqui as imagens que eles colocam. Olha-me para isto. Olha-me para isto. O iPhone não traz nada. Isto. Oh, cuncatano, meu. Vídeo. Foto. Portra... Tu ouves ele a mudar as câmeras. Olha, espera aí, espera aí, espera aí. Deixa a ver, espera aí. Vou fazer-te assim. Espera aí. Ouviste? Temos uma vez, duas vezes. Não temos mais nada. Assim fazendo... Temos a zoom até 10 vezes. Mas não temos ultra grande-angular, ok? Temos só grande-angular. Mais... Mais... Não, não pode. Eu quero tirar uma fotografia aqui, um numerinho. Espera aí. Vais tirar assim. Espera. Vamos ver se fazes o desfoque ou não. Bem, olha lá. Bem, bem. Bem, cuidado. Bem, isto é um smartphone que engana mesmo. Atenção, este engana mesmo. Não, espera. Recorde vídeo a 60 fps. Estás a brincar. Ai, Dynamic Range. Está. Está a gravar. Está a gravar. Está a gravar. Movimento ali. Vira para cima. Está a gravar. Movimento ali. Vira para cima. Ok. Ele está-se a ver a rasca com... Ok. Tururu. Tururu. Opa, assim. Mas claro, claro. Vês que ele está aqui a patinar. Está aqui a patinar. Name iPhone. Software version 14.0.1. iPhone 12 Pro Max. Eu avisei. Eu disse. Tens no título do vídeo. Eu disse. Quero iPhone 12 Pro Max. Mas como é da Apple. Model number. Serial number. Este serial number se esquece. Depois temos songs. Nada. Vídeos temos duas. 512 gigas. E temos 484 gigas de livros. Tem dez malucos, meu. Eu não sei se... Não consigo. Claro que não consigo transmitir-vos isto em vídeo. Claro que não tens as mesmas câmeras. Não tens a mesma... Tu não tens nada daquilo que encontras no iPhone original. Apenas tens o aspecto visual parecido. No iPhone original tens muito menos arestas. Ok. Não tens estas bordas. Esquece. Não tens estas bordas. Tens um ecrã muito mais brilhante. Tens câmeras melhores. Eu vou-te confessar aqui uma coisa. Aqui em cima, o notch é mais pequeno. Mas, tu não tens um Face ID. Olha-me para isto. Olha a velocidade. Oh, isto está demais. Está brutal, meu. Está brutal. Já traz o WhatsApp. Já traz o Twitter. Já traz o Facebook. Já traz o Zalo. Previamente instalado. Não, previamente não. Elas devem já estar aqui. Vamos fazer o Facebook. Já agora. Deixa ver. Cá está. Isto é já o Facebook que ele vai-te pedir login. E vai dizer que não tem Net. Ok. Play Store. Um iPhone com um Play Store. Um iPhone com um Play Store. Tadá. Claro. Não tem Net. Por exemplo, tirar uma aplicação. É igual. Vou ficar aqui a carregar. Cá está. Cruzinha-la aí. Vamos tirar o Zalo. Delete. Zalo. Claro que aqui é diferente. E é rápido. Muito cuidado. Se fores comprar. Atenção. Se fores comprar ou não usar. Muito cuidado. Pessoal. Muito cuidado. Por isso é que eu. Deves imaginar. E tu sabes isso aqui no canal. E eu nunca coloco links. De onde podes ter estes produtos. Porque eu. De nenhuma forma. Apoio estes produtos. Apenas trago por curiosidade. Por entretenimento. Mas isto está. Ui. Esta não estava à espera. Ou seja. Eu começo o vídeo. Com o vidro. Partido. E vou acabar. Com o vidro. Partido. Isto também sai. Também sai. Ele já está dobrado. O vidro. Olha. E mais uma vez. Muito. Cuidado. Com as compras. Que faças. Em segunda mão. Isto está. Isto são facas. Isto são mesmo facas. Vocês não têm noção. O quanto afiado isto está. Espero mesmo que tenham estado. Ah. Já sabes. Se queres ganhar um iPhone. Mas atenção. Agora é um iPhone. Original. E uma coisinha verdadeira. Uma coisinha à maneira. Vê o meu vídeo dos iPhones. Porque estamos lá. Sim. Porque juntamente com iStore. Estamos a dar. Um iPhone. Passa lá. Porque ainda tens muito tempo. Para poderes participar. E não custa nada. É grátis. É só fazeres lá. 2, 3, 4 cliques. Mais nada. E ficas habilitado. Não custa nada. Eu só não participo. Porque não posso. Como deves imaginar. Vou-me embora. Espero mesmo. Mas mesmo. Que estejas bem desse lado. Saúde. Fora de Covid. E a tua família também. E as pessoas que te são mais queridas. E mais próximas. E importantes para ti na tua vida. Fica bem. E vemo-nos já já. No próximo vídeo. Vá. Foi. Caution. Um. Sem dúvida. Ele está. Lento já. Olha lá. Consigo passar com. Pelos vidros. Se encostar esta parte aqui. Ou seja. Ele já está assim. Este. iPhone. Está a funcionar. Tá. Eu vou mostrar aqui. Nessa parte. É ótimo.